Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu trouxe meu sobrinho Breno comigo. Oi gente, esse é o Breno, tem um canal no YouTube aí, Raio Xuloco é o nome do canal, vou deixar aí na descrição e faz um tempinho já que ele tá querendo fazer uma pesca magnética comigo e hoje a gente trouxe ele aí, eu falei para ele que a hora que batesse mil inscritos eu queria trazer. Né galera, já agradecendo vocês aí por estar gostando do vídeo, por estar seguindo a gente e eu tô gostando muito, tô muito feliz. Quer falar alguma coisa Breno? Tem, isso vai ser transmitido no meu canal também. Você vai gravar seu vídeo, não vai? Então, aí eles vão lá na descrição do meu vídeo e vai assistir o seu, eu vou tentar não mostrar muitos achados seu, para na hora que você editar o seu vídeo, eles ir lá assistir o seu vídeo. Góia? É isso aí galera, acompanha aí, não podia faltar né? Claro, meu sogro, o velho. E aí galera? Tá mais solto. Vamos aí ó, vamos mais uma caçada aí. Já pegou a ponte? Pera, peguei uma ponte que eu vou buscar lá. É isso aí galera, vamos nessa. Eu vou dar uma ajeitada aqui na corda que tá ali, tá no balde aqui ainda. Vou dar uma ajeitada aqui e a gente já volta. O velho já jogou a primeira aí ó. Foi um lindo arremesso. Foi um lindo arremesso. É isso aí galera, vou dar uma ajeitada aqui e a gente já volta. Tira! 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 Ó! Ó Breno, cuidado, encosta aqui. Pode passar moço. Espera, não joga. Sempre dá um nozinho aqui. Tá. Triplo. A corda dobrada. Espera aí que eu vou te ensinar primeiro, aí depois eu filmo você jogando certinho. Pode ser? Tá. Ó. A corda. Ó, tá vendo? Se você jogasse agora ia embramar inteiro, ó. O que que acontece? A hora que... Então como eu deixo ela. Exatamente. Eu vou te falar agora, ó. Quando você puxar a corda, o primeiro arremesso aqui fora a gente tem que estar sempre arrumando aqui. Mas na hora que você puxar a corda de lá pra cá... Pensei que não ia pegar. Na hora que você estiver puxando a corda, você sempre joga assim, ó. Você tá puxando aqui no caso, né? Segura aqui pra mim, por favor, assim, ó. Tá. Ó, solta a corda. Vai soltando. Assim, ó. Segura a mão. Põe a mão. Tá. Vai soltando a corda pra mim. Assim, Breno. Assim, ó. Faz uma argolinha assim, ó. Um ferrinho e uma abelhinha. O que que é esse ferrinho aqui? Um ferrinho e uma abelhinha. Aí, faz uma argolinha. Na hora que você vai puxando, olha lá, a corda caindo. Sempre em cima da... Olha ele lá no chão. Lá no chão. Sempre em cima assim, ó. Tá. Entendeu? Tá. Então segura aí. Por quê? Porque na hora que a corda for indo, ela não vai embramar com as outras. A parte de baixo, entendeu? Ela vai ser solta. Deu pra entender? Aham. Então anda aqui o seu celular pra mim gravar pra você. Esqueci de te mostrar. Calma aí. Você vai pegar o ímã aqui do lado. Olha aqui. Olha pra mim. Não pisa na corda. Chacoalha o ímã aqui do lado um pouco assim. Olha aqui pra mim. Deixa eu jogar depois. Eu vou te filmar. Não joga. Aí eu pego e faço assim, ó. Entendeu? Agora eu vou te filmar. Calma. Show, Breno. Esse é o primeiro arremesso dele, galera. Sair no machado aí, a gente já volta. Ô, velho. Tá gravando aqui? Tá, né? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Você ouviu firme, hein? Tá gravando. O que que você tá trazendo aí? Tá gravando aqui. 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 Ah, velho. Ó, tem uma faca aí dentro. É uma faca aqui, ó. Uma sacola com uma faca. Eu tô sem minha luva hoje. Tá lá no carro. Põe aqui, ó. Tem uma faca. Já deu pra ver uma faca aí. Nossa, mas, velho. De novo, cara. Cuidado com a ponta da faca aí. Tem duas facas aí dentro. E mais aquela outra ali também, ó. Três facas. Ê, velho. Caramba. Nossa, essa aqui já nem tem mais, ó. Não tem nada aí? Não. Joga no baldinho. Vou pegar o baldinho aqui. Cuidado em enroscar na ponte, Breni. Pô. Joga aqui. Depois nós jogamos no lixo. Quatro facas. Aí, galera. Nossa, essa aqui é... Eu nem tô... Vou ter que ir lá no carro pegar minha luva. Parece que tá... Cadê a outra mão sua? Tá aí? Deixa eu emprestar pro Breno. Pode ser? Aí, galera. Que loucura. O Breno tá apanhando um pouco aqui. Eu vou ajudar ele. Breno. Põe essa luva na sua mão esquerda, por favor. Mão esquerda. Toda vez que você for tirar um objeto do imã... Eu não sei como é a sensação que ele chega. Deixa eu te mostrar. Toda vez que você for tirar um objeto do imã, você vai segurar o imã com a sua mão direita e puxar o objeto com a sua mão esquerda. Essa luva é porque ele pode cortar o... Pra não cortar a sua mão. Eu vou buscar a minha no carro. Você entendeu? Uhum. Segura o imã com a mão esquerda e com a luva você pega aqui o objeto. Tá. Deixa eu jogar o seu imã uma vez pra você ver. Essa sacola aqui... Já tava aqui? Tá. Olha aqui. Vai mais pra lá, por favor. Sai de cima da corda. Breno. Você arremessa aqui. Olha o meu corpo. Joga. Olha a virada de corpo, ó. Entendeu? Vou puxar o meu aqui e vou lá buscar... Olha, tem um nó na minha corda. O velho já começou rebentando, hein? Né, velho? O velho já começou dando show aí. Tem que puxar, Breno. Tem que puxar, Breno. Não é igual peixe que vem e morde, não, viu? Mas tá mais pesado, parece até. É, porque tava mais longe. É o peso da corda. A corda molhada. Tá. Ó. Não, não pode deixar levar, Breno. Puxa. Não pode deixar levar, Breno. Não pode deixar levar, porque lá embaixo tem correnteza. Enrosca nas pedras e depois você não traz mais. Aí, galera. Pra quem não tinha visto o Breno ainda... Ele é meu sobrinho. Ele tem 18 anos. Ele tem déficit de atenção. É... Ele é imperativo, né? Então, acho que deu pra perceber aí, galera. Ele tem um canal dele lá, Raiochu Louco. Era Pikachu Louco até o último vídeo que eu tinha feito. Depois ele foi lá e mudou. Quando... Comecei a ajudar ele no canal, ele tinha 11 inscritos. Ele tá com 50... 51, eu acho. Então... Ele ficou feliz. Muito feliz. Tinha que ver a animação dele. Às vezes ele tá... Hoje é um dia que... Cada dia ele tá de um jeito. Hoje é um dia que ele está... Tá um pouquinho... Apesar dele tá feliz que tá aqui fazendo a pesca que ele pediu faz tempo. Mas hoje ele tá um pouquinho quieto. Provavelmente ele é mais agitado. E... Galera... Se vocês puderem dar uma força pra ele lá. Por gentileza. Ele vai ficar muito feliz. E ele fica... Ele grava assuntos do Pikachu. Dragon Ball Z. Mas eu já falei pra ele... Trazer... Mais aventura, né? Pro canal dele. Ele gosta de andar de bicicleta. De skate. Deixa eu deixar a câmera aqui. Ele gosta de andar de bicicleta. De skate. Então... Falei pra ele. Traz umas aventuras diferentes. Né? Então é isso aí galera. Sem enrolação. Vou mostrar... Vou mostrar mais as partes aí que a gente estiver achando... Achando os itens aí no rio. Que... Você viu que o velho já deu sorte. Achou um negócio interessante ali. Pra não ficar enrolando muito galera. É... Não deu pra ouvir. Não deu pra ouvir. Não deu pra ouvir. Cuidado. As coisas mudam. Lembra... Isso aqui provavelmente ela terra e tá virando um imã. Olha. Que tal mostrar as conchas que eu achei? Isso aqui na verdade já é uma ostra. Olha aqui. Achei uma ostra. Vamos jogar de volta porque... Tá viva, né? Tá viva? Pode estar assim. Sim. Então eu vou jogar de volta. É isso aí. Parabéns. Tá indo longe hein Breno. Tá indo longe. É muito pesado pra tomar. Caramba! E aí Breninho, tá gostando? E aí galera. Já faz uma meia hora que a gente chegou. E nada Só o véio que tirou aquelas facas Esse ferro aí agora E eu não tô me recordando de outro Grudou um negócio pesado aqui agora de pouco Mas Mas não quer subir nada Tá soltando Na verdade tá vindo alguma coisa agora É Só um pedacinho de ferro Mas diferente Ô Breno Enrola a sua corda Vamos ficar do lado de lá Sabe por quê? Aqui a gente já jogou muito o imo Ele já tirou muita coisa daqui Ali a última vez que a gente foi Tá saindo bastante coisa Lá sai bastante coisa Pode ser? Só deixa o imo aí Enrola lá do jeito que tava Tira o nó Enrola Eu vou enrolar lá Ah não é de ser alguém Tentou fazer pesca amadora Essa linha aí parece pesca A linha escapou Mais um parafuso É igual o seu Não é? É igual o seu? É Põe aqui ó Pra nós não chutar ele E cair lá dentro de novo Põe aqui ó Você viu? Você vem arrastando no meio das pedras Joguei lá embaixo agora galera Embaixo da arvinha ali Quase na queda d'água ali Muita pedra aqui ó Vem só enroscando É aconteceu o que eu imaginava Ah Mosco Vai descer aqui, galera Eu vou lá embaixo desenroscar Mas não vou precisar entrar na água, não, viu Vou puxar do canto ali Enroscou bem no meio Nas duas pedras Vou esperar o velho chegar aqui Pra ficar com meu sobrinho Aí eu vou lá, galera Vou esperar um pouco E aí, galera Bora pro resgate do imã Ultimamente Caramba, olha o que eu achei aqui, galera Olha que perigo Isso aqui é de cortar, hein Não sei pra que serve não Mas olha, tem uma lança aqui, tá vendo Ai 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 Eu pego aqui, velho. Olha que interessante, achou um ferro aqui, ó. É de trilha esse ferro aqui. Cuidado com a mão, tô mandando uma lâmina aqui, ó. Querendo acertar eu, né? É afiado mesmo. Mas não sei, esses quatro furinhos aqui, né? De prender em alguma máquina e ficar girando. Tipo processador, multiprocessador. Mas era pra ter duas, né? Era pra ter uma pra cá, assim, ó. E é que eu tô falando. Eu queria ter o sonho do meu pai. Por quê? Ganhar 20 mil. Seu pai ganhava 20 mil? Não, ele sonha também. Ah, ele sonha também? Tá engraçadinho, velho. Tá engraçadinho, velho. Você viu? Ai, caramba. Vai falar o quê? Também quero ganhar 20 mil aí. E aí galera, vamos chegando no fim da nossa caçada. O que você achou, Breno, da peça? Agora nada. O que você achou? Não, 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 não. Não vou mostrar seus achados. Eu vou deixar o link do seu vídeo na descrição. Vou esperar você postar primeiro. Pra mim, aí o pessoal vai lá no seu canal assistir. Ah, desculpa. Não deu pra gravar o vídeo que aqui tem muita luz. Eu gravei no meu celular. Ah, bom. Eu vou te mandar tudo. Aí você edita lá do jeito que você já tá editando. Ah, o problema é que... Bom, vamos lá. Vou deixar o link na descrição do seu canal pro pessoal se inscrever. Quantos inscritos você tá lá? 54. 54. Mas o problema é que não tem onde você me enviar. Fica paradinho. Eu vou te enviar. Eu envio... Fica tranquilo. Relaxa. Galera. Vocês já viram que meu sogro hoje tá engraçadinho, né? Tá tudo engraçadinho. Vou mostrar os achados aqui, galera. Isso aqui é tudo do véio, viu? Tudo achado do véio. Deixa eu pôr a luva aqui e já volto. Peraí. Ó. É isso aqui, véio. Ficatou bastante coisa, véio. Vou virar esse negócio aqui. Saquinho de lixo que veio enrolado. Quatro faquinhas, ó. As quatro facas. Essa aqui que é curiosa, hein? Essa tá véia. Quantos anos não tem mais? Nossa. O engraçado é o seguinte. O que que elas estavam fazendo dentro do saquinho no rio. Esse é o mais interessante, hein? Olha, foi tudo achado, véio. Porque eu... Brinquei um pouquinho aí. Estava mais ajudando meu sobrinho. Vou fazer o vídeo dele. É isso aí, galera. E essa lâmina que eu achei agora ali no resgate do imã que vocês viram. Vou guardar tudo aqui. Galera, é isso aí. Não é inscrito ainda. Se inscreva no canal. Hoje... Tive poucos achados aí. Não muitos interessantes. Tirando as faquinhas do véio aqui que eu gostei. E... Se inscreva no canal. Deixa seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. É isso aí, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Fui. 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 Fui.